um mundo perigoso e moribundo. Além de enorme engano religioso, que outras condições Jesus Cristo previu que envolveriam o mundo no final de nossa época. Apesar da grande fraude religiosa, que outras condições, préditas por Jesus, afetarão o mundo no final de nossa era. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino? Mateus capítulo 24, versículo 6, 7. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. E duas décadas mais tarde, começou a Segunda Guerra Mundial. Ambas foram horrivelmente sangrentas e destruidoras, que exigiram um grande esforço do mundo inteiro para que a paz fosse finalmente alcançada, primeiro através da Liga das Nações e depois das Nações Unidas. Apesar das nobres intenções, o mundo tem testemunhado dezenas de outras grandes guerras e pequenos conflitos armados. O mundo continua perigoso e instável e a profecia nos indica que essa situação vai piorar mais ainda. Jesus Cristo predisse outro grande sinal, que muitas vezes acompanha as guerras. A agitação social, os estragos na agricultura e nos sistemas de distribuição, que vêm com a guerra, levam à falta de alimento e à fome. Os famintos, as vítimas debilitadas da guerra, estão sujeitas a doenças e a epidemias. A guerra causa devastação e sofrimento incalculáveis não apenas aos combatentes de guerra. Naturalmente, nem todas as fomes e epidemias são estritamente resultado de guerra. A erosão do solo, o esgotamento mineral, a perda da terra fértil, a contaminação da água e do solo, os governantes e os políticos corruptos, também contribuem para nossa crescente incapacidade de nos sustentar. Os desastres naturais, tais como as secas, os dilúvios e o excessivo calor ou frio, destroem as colheitas e podem causar fome. As doenças seguem rapidamente, atormentando ainda mais a população enfraquecida. Os hábitos do ser humano como a poluição de nosso meio ambiente, uma dieta deficiente, a falta de saneamento e a explosão populacional nas cidades também contribuem para fome e epidemias. Até mesmo a possibilidade de viajar ao redor do mundo traz seus riscos. Pois, essas mesmas conveniências, que nos permitem viajar rapidamente por todo o globo terrestre, podem inadvertidamente permitir uma rápida disseminação de doenças. Jesus predisse os desastres naturais. E haverá terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Apesar destes horrores, as condições do mundo continuarão piorando. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Versículo 8 Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site www.https-antigo-novotestamento.net E aí E aí E aí E aí E aí E aí